Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade nesse vídeo, eu vou resumir tudo aqui para vocês o que a gente sabe do que pode chegar no jogo na próxima temporada, tá? O que eu vou falar aqui em algumas coisas já foram confirmadas, outras são apenas teorias Mas é um resumo bem interessante de coisas que podem chegar na temporada 7, tá? Começando então falando das skins Tem 4 skins que eu coloquei aqui, mas que podem ser lançadas no passe da temporada 7 Uma delas é o Superman Bom, tipo assim, eu já comentei que apareceu um óculos muito parecido com o óculos do Superman nesse segundo teaser E a descrição colocada pela Epic de disfarce e tudo mais se encaixa perfeitamente com o Superman também E levando em conta todo o envolvimento dos quadrinhos do Batman com a história da temporada 6 Essa grande parceira da DC com a Epic Games ultimamente Eu acho que sim a grande possibilidade do Superman ser uma skin do próximo passe ou até mesmo ser a skin secreta Outra skin de parceira que eu coloquei aqui é o Naruto Bom, essa aqui, mano, eu acho que é mais improvável das 4, né, que eu vou citar Que vai ser lançada no passe Por que isso? Porque não temos nenhuma indicação, né, que o Naruto vai chegar na próxima temporada A única coisa que a gente sabe é que começou, né, a ser comentado isso sobre a skin do Naruto Por conta dos documentos, né, revelados pela Epic Que eles colocaram, né, a imagem do Naruto Ou seja, eles têm interesse em fazer parceria com o Naruto Mas não sabemos quando Pode ser daqui um ano, daqui dois anos, daqui cinco meses Mas eu não acho, né, que vai ser logo na próxima temporada E muito menos no passe de batalha Já que o Naruto não tem nada a ver com o tema alienígena E tipo assim, mano, o Superman, como eu disse, teve o óculos dele aparecendo Ou seja, faz muito mais sentido A única coisa, né, que digamos que fortalece a teoria do Naruto É por conta da skin da Orsia Robótica, né, a skin da mensalidade do mês de junho Que o trailer dela tem toda essa questão de anime Mas tipo assim, eu acho sim que a Epic Games vai lançar muitas skins de anime Mais pra frente no jogo Eu acho que eles estão, né, entrando mais nesse mundo, né Vou dizer assim, né, colocando personagens de anime no Fortnite Eu acho que o Naruto, sim, vai ser lançado em algum momento Mas eu não acho que vai ser no próximo passe Mesmo assim, né, claro, eu tinha que falar sobre ele aqui no vídeo E a terceira skin de parceira que a galera tá falando do próximo passe é o Loki Essa aqui também faz um certo sentido Porque o Loki é um personagem da Marvel, né Que tem uma grande parceria com a Epic Games Muitos personagens da Marvel, né, já foram lançados E também porque ele apareceu nessa tela de carregamento Lá no fundo, né, dá pra ver claramente a sombra do Loki Ou seja, né, confirmado que ele vai ser lançado Agora a gente não sabe se de fato vai ser no próximo passe Ou vai ser somente uma skin de loja Mas deu pra ver, né, que o Superman Já apareceu o óculos dele no teaser A descrição, né, se encaixa O Loki, né, também a sombra Somente o Naruto, né Por isso que eu digo que ele é mais improvável de ser lançado dessas três aqui Mas enfim, né, só encerrando agora o assunto de skins Falando então de uma skin que não tem a ver com parceria Mas que na minha opinião faz muito sentido, né Fazer parte do passe da sétima temporada Que é a skin do Fundação Que é o integrante do set, né Que apareceu no trailer dessa temporada No evento da Crise Zero Porque, tipo assim, né Pra quem não sabe, o Fundação já foi encontrado nos arquivos Sendo uma skin, ou seja Em algum momento ele vai ser lançado E, mano, na minha opinião Vai ser a mesma coisa, né Com a skin do Agente Jones O Agente Jones, né, apareceu na história do jogo Há um bom tempo atrás Foi vazado nos arquivos também há muito tempo E ele apareceu de fato na história do jogo Na temporada passada Ele apareceu bastante no trailer Ele que trouxe, né Todos os caçadores do mapa E ele foi lançado somente no passe dessa temporada 6 Então eu acho que a mesma coisa vai acontecer com o Fundação Já que ele apareceu no trailer dessa temporada No evento Crise Zero Ele pode ser lançado no passe da sétima temporada, tá Isso aqui também não é 100% confirmado Mas eu acho que faz muito sentido Então resumindo, né Quatro skins que podem fazer parte do próximo passe O Fundação, que eu acho que é mais provável Depois o Superman O Loki E por último o Naruto Na minha opinião, né O Naruto acho que é o mais improvável, né Eu coloquei nessa ordem aqui Mas enfim, né São teorias que estão sendo bastante comentadas Por isso eu separei aqui nesse vídeo, tá Agora então, né Mudando de assunto Falando sobre coisas, né Itens no geral Que podem chegar Um deles é o leite Que provavelmente é um consumível, tá Que apareceu no primeiro teaser Como dá pra ver na tela Porque, tipo assim, né Não vejo leite sendo outra coisa Somente se for uma mochila Porque se não for mochila Tem que ser consumível Não pode ser um item, sei lá Um item sendo leite Pra mim não faz o menor sentido Então eu acho que sim É mais provável que ele seja um consumível A gente não tem ideia Do que ele vai, digamos Que dar de benefício pra gente, né Se vai ser vida, escudo Ou algum outro poder especial, né Por exemplo, velocidade Mas o que interessa é que o leite De alguma forma Vai ser lançado na temporada 7 E outra coisa É o acessório de armas Que apareceu esse mini peixoto, né Do lado esquerdo também Desse primeiro teaser Que na minha opinião Não é uma mochila E sim um acessório de armas, né Por exemplo, um chaveiro Uma decoração, né Que vai aparecer nas armas No lançamento da próxima temporada Porque eu já tinha comentado Um bom tempo aqui no canal Que esse acessório de armas Estava sendo desenvolvido pela Epic E pelo jeito, finalmente Isso pode chegar no jogo Outro tópico que eu separei aqui É sobre animais Tipo assim, os animais, né Chegaram aqui na temporada 6 E muito provavelmente Vão continuar Eu acho que alguns deles, né Que estão no momento Vão ser removidos O mais provável é o sapo É o meu palpite, tá Porque o sapo Tá sendo bem inútil até E como os arcos, né Vão sair, tipo Acho que o sapo De fato vai ser removido E uma coisa, né Que a galera tá comentando É sobre lançamento De novos animais Tipo assim, mano Naquela rádio comunitária A Mari, né Quando tá falando sobre alienígenas Ela comenta sobre 3 animais Canguru, Ornitorrinco E polvos Então quem sabe Todos esses 3 Podem chegar no jogo Ao longo da 7ª temporada Mas o mais provável Na minha opinião É o Canguru Já que além dele ser citado Nesses áudios Ele também apareceu No espectrograma De um dos áudios Dos alienígenas Como dá pra ver na tela, tá Então talvez O Ornitorrinco E os polvos Vão ser lançados Somente ao decorrer Da temporada 7 O meu palpite É que já no lançamento Tá, da próxima temporada O Canguru Vai chegar no jogo, beleza Outra parada importante É sobre novas armas Bom, uma delas já apareceu Nesse teaser aqui No lado direito Que é uma Shotgun Que está no modo Salve o Mundo Chamada Pulsor 9000 E tipo assim, mano Pode ser que quando ela For lançada no jogo Não vai ser exatamente Igual como ela é No modo Salve o Mundo Pode ser que ela seja Modificada Aí no modo Battle Royale Mas o que interessa É que uma nova Shotgun Vai ser lançada Na temporada 7 E quando isso acontece Geralmente outras Shotguns São removidas, tá Eu já falei pra vocês Que as armas primais Vão sair do jogo Ou seja A Shotgun primal Vai sair Mas quem sabe Outra Shotgun Pode sair também, tá A gente não sabe O que interessa É que essa Shotgun Do modo Salve o Mundo Vai ser lançada Na temporada 7 E outra arma Que vai chegar É essa ímã Do lado direito Do primeiro teaser Que eu não sei Exatamente o que é Mas é uma arma Tecnológica Com essa temática alien Que se parece Demais com uma arma Bem diferente Que nunca foi lançada Uma arma parecida Até hoje No Battle Royale E essa arma Só pra fim de curiosidade Ela não se encontra No Salve o Mundo Assim como a Shotgun Que eu acabei de mostrar Para vocês Então resumindo Já tem a Shotgun Confirmada E essa arma Esse item Que vai chegar Na temporada 7 Também E pra finalizar Aqui o que eu separei É de mudanças no mapa Tipo assim Como o tema É alienígena Obviamente Vão ter locais Com esse tema Só que isso É claro que é muito vago Isso todo mundo sabe A única coisa Que a gente sabe Da próxima temporada Que pode acontecer É por conta De um desenvolvimento Que recentemente Foi lançado Que a textura dele Como dá pra ver na tela Mostra um mapa Diferente do mapa atual Aqui da temporada 6 Dá pra ver que no centro Do mapa Não tem os rios Ou seja Se não mostra os rios Nesse envelopamento É porque significa Alguma coisa E a Epic Games Sempre gosta muito De colocar easter egg Aí nos itens E tudo mais Como todo mundo sabe Então acho que sim Essa textura do envelopamento Mostra o mapa Da próxima temporada Que vai ter uma grande mudança Ali no centro Não vai mais ter a continuação Dos rios Ali cortando o centro do mapa E levando em conta Que praticamente toda temporada O que muda É o centro do mapa E isso ainda faz mais sentido Então resumindo O que a gente sabe De mudança no mapa Praticamente 100% confirmado Vai ter uma mudança Bem grande Ali no centro do mapa Do jogo Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Resumir aqui pra vocês Tudo que a gente sabe Teorias e coisas Já confirmadas Que vão chegar Na próxima temporada Skins Itens Mudança no mapa Novos animais Novas armas Eu acho que eu falei Tudo aqui pra vocês Que a gente sabe no momento Se eu esqueci de alguma coisa Importante Fica à vontade Para deixar nos comentários Com certeza Vai ser muito útil Mas enfim Achei esse vídeo Bem interessante Só resumindo Deixando tudo mais claro Pra vocês Até o momento E isso é tudo Que a gente sabe Da próxima temporada Assim que mais coisas Foram reveladas Lembrando que um teaser Um último teaser Vai ser anunciado Às 11 horas da manhã É claro Revelando mais coisas Aí pra gente Então fique ligado Que já vai ser lançado A próxima temporada E pelo jeito Vai trazer muita coisa nova Aí no Fortnite Battle Royale E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande pros seus amigos Que estão um pouco perdidos Aí do tema Da próxima temporada O que vai chegar O que pode ser removido Pra ele dar uma olhada Que eu resumi aqui tudo Com calma Todos os tópicos Com certeza É uma parada bem legal Que a galera Que tá um pouco mais perdida Vai gostar de ver Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau Tchau Tchau